Eu sou Dada Randhita Nanda e hoje vou falar de meditação. O título é Simplesmente Meditando. Vou falar de nove passos para uma meditação profunda. O primeiro passo é sentar-se confortavelmente. Com a coluna vertebral mais possível erecta. Se a gente está muito curvado, é difícil meditar. A posição ideal seria a posição de lótus, mas é uma posição difícil. Por isso eu digo só sentar-se confortavelmente. Fechar os olhos, remover a mente do mundo externo. Se a gente está pensando no mundo fora de nós, não vai ajudar. E assim, o outro passo é fechar os olhos. E aí, esquecer o mundo lá fora. Não pensar no que está acontecendo fora de nós. Trazer a mente para dentro. Depois que a gente esqueceu do mundo de fora de nós, a gente tem que esquecer do nosso corpo também. Retirar a mente do corpo. Aí, a mente está muito espalhada em todas as direções. O momento de concentrar. Concentrar num ponto. Esse ponto, um chakra. Concentrar em um chakra. Para saber o melhor chakra, é importante consultar com o instrutor qualificado. Depois que retiramos a mente do mundo externo, retiramos a mente do corpo, concentramos num ponto, nesse momento, a gente não está pensando no mundo fora de nós, não está pensando no corpo, só nesse ponto. E esse ponto está rodeado pelo infinito. Rodeado por uma paz infinita. Então, nesse momento, a gente procura sentir que estamos rodeados por essa paz infinita. Para ajudar a manter a mente concentrada, repetimos um mantra mentalmente. Se você não tem um mantra, pode usar este mantra, Babanam Kivalam. Significa, tudo é amor infinito, tudo é paz infinita. Repetimos esse mantra mentalmente, ou cantado, ou somente dizendo, Babanam Kivalam. Babanam Kivalam. Babanam Kivalam. E experimentamos paz, tranquilidade. Faça essa meditação todos os dias, 365 dias por ano, e vocês vão ver um grande resultado. O mantra Babanam Kivalam pode levar a mente a uma tranquilidade muito maior do que a gente pode pensar. Mais informação sobre meditação, participe dos webinars. Pode olhar na página pathofbliss.com para mais cursos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. م